Esquecer essa bola Olha aí na que estigues agora Este ano tens o cabo de mar Esquecer essa bola Põe o fim que a censura arrola E pergunta se dá para chegar Esquecer essa bola Lá, lá, para cima a bola Nem sabes onde te agarrar Esquecer essa bola Já lixar-te-se a turma da escola Está no dedo e ficas a ganhar Agora só a tens lá para as festas Se não forste agarrar a uma destas Destas, destas Acaba o mar, ganha juízo Diz-se que a conta é 36 e dá-se bis Queres aprender? Ninguém te ensina Acaba o mar, siga a viagem Tais do balaia, cabos a mamagem Deixa jogar, vem sempre cheio Vão-nos embora, vá lá, vem cruzar sem dedos Olha ainda que estigues agora Que este ano tens o cabo de mar Põe-te vindo que a censura arrola E pergunta se dá para chegar Vão-nos embora, vá lá para cima a bola Nem sabes onde te agarrar Ainda sejas droga Já lixados a turma da escola Está no dedo e ficas a ganhar Agora só a tens lá para as festas Se não pôs-te agarrar a uma destas Destas, destas Acaba o mar, ganha juízo Diz-se que a conta é 36 e dá-se bis Queres aprender? Ninguém te ensina Acaba o mar, siga a viagem Tais do balaia, cabos a mamagem Deixa jogar, vem sempre cheio Vamos embora, vá lá, vem cruzar sem dedos Acaba o mar, ganha juízo Diz-se que a conta é 36 e dá-se bis Queres aprender? Ninguém te ensina Acaba o mar, siga a viagem Tais do balaia, cabos a mamagem Deixa jogar, vem sempre cheio Vamos embora, vá lá, vem Vamos embora, vá lá, vem Vamos embora, vá lá, vem Cruza sem dedos Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia, entende, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval